Como esquecer você Se me marcou a pele Feito cicatriz Desejo que não se desfaz Beijo que desconcerta E pede muito mais Pena que não demorou Foi fugaz e transbordou De amor Sua lembrança é tão intensa Carregada de ardor Nem chegamos a tocar o céu Antes da lua nascer Novamente dissolveu o mel Que saciava nudez Desenhamos quase o mesmo ateus na sombra Toda sorte que o amor despreza Cegos pela própria luz não dizem adeus Desfaz o velho rancor que teve há tempos atrás Eu sei que é pura defesa esse teu jeito fugaz Não vim pisar nas camélia ou destruir teu jardim Que bom que os ventos da aurora agora sopram por ti Eu também já fui fugaz Eu também já fui fugaz Mas já foi e passou Se marcou, ficou pra trás Feito cinzas, nada mais Desfaz o velho rancor que teve o velho rancor que teve há tempos atrás Eu sei que é pura defesa Feito cinzas, nada mais Ouça o que o teu coração tenta te dizer Sendo assim não sofra mais Por tolas recordações Deixe o tempo te ensinar Que tudo vai reluzir Dos jardins irão brotar Flores de almazém E não vais nem perceber Tudo vai resplandecer Se o novo amor chegar Consegui convencer Vou sair ao modo francês Vou mirar num outro olhar Desistir de ser teu Orfeu Inventar o outro amanhã Num país que ninguém viu Vou pintar um céu surreal E o encanto vai surgir Foi um bem te vi Que veio te anunciar Fiquei só te abicorando Com vontade de chegar Pra dizer um oi E invadir o teu olhar Feito um raio supersônico Ou uma nave espacial Diga Como posso fazer pra jurar Você é Linda flor de mel Venha Vou montar com você Num corcel cor de céu Pra te levar pra lá Além do luar Se eu não conseguir convencer Vou sair ao modo francês Vou mirar num outro olhar Vou mirar num outro olhar Desistir de ser teu Orfeu Inventar um outro amanhã Num país que ninguém viu Vou pintar um céu surreal E o encanto vai surgir Se eu não conseguir convencer Vou sair ao modo francês Vou mirar num outro olhar Vou mirar num outro olhar Vou mirar num outro olhar Desistir de ser teu Orfeu Inventar um outro amanhã No país que ninguém viu Vou pintar um céu surreal Vou pintar um céu surreal E o encanto vai surgir Se eu não conseguir Vou sair ao modo francês Vou mirar num outro olhar Desistir de ser teu Orfeu Inventar um outro amanhã Num país que ninguém viu Vou pintar um céu surreal E o encanto vai surgir Foi um bem te vi Amém 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 Amém